Estamos de volta segundo bloco do Antenados na Geral para todo o Brasil. Estamos falando sobre o diabo pode tocar a vida de um crente. Para debater também sobre isso, recebo ele que é pastor da Assembleia de Deus Europa Brasil em Itaboraí. Pastor Edmar Edial, pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, obrigado a todos aqui, os amigos pastores, colegas, Deus abençoe. Obrigado pela sua presença. Deixa eu só lembrar também você que está nos assistindo, que agora você tem mais um meio de comunicação com o Antenados na Geral, que é o WhatsApp. Todo mundo está usando, tem no celular. O número está aparecendo na sua tela, código 21DDD21 980792961. Aqui no Rio de Janeiro tem um 9 a mais. Para você do resto do Brasil que talvez não entenda por que tem tantos números, mas é 980792961. Você pode mandar texto, áudio e vídeo. De vez em quando você quer fazer uma contribuição, uma pergunta, filma aí, faz um selfie de vídeo, uma foto, e manda para a gente com a sua pergunta que a gente bota no ar aqui durante o programa. Tá bom? Professor Dilma, o senhor chegou, deixa eu botar a batata quente então na sua mão. Você está falando um pouco sobre, primeiro, no primeiro bloco, o papel de Deus em tudo o que acontece. Nós falamos que ele permite tudo. O diabo não tem uma carta de euforia que ele faça o que quiser, é sempre com a permissão de Deus. E falamos um pouco sobre o papel de Deus nisso tudo, dentro da sua onisciência e tudo que ele, da sua onipotência, e dentro de tudo que ele pode fazer. E a gente não deve questioná-lo. Mas a nossa pergunta agora é mais do dinheiro e é o seguinte, o cara é crente, é fiel, ama Deus, está na casa de Deus, e alguém faz uma macumba, faz um trabalho espiritual contra. Pega? Macumba, pega em crente? Então, é difícil entender como funciona a cabeça de algumas pessoas com relação ao mundo espiritual da parte do mal. Nós temos um Deus Todo-Poderoso, um Deus que se revela como Criador, e temos o outro que é o inimigo, né? O inimigo dele, que é o Deus do mundo que cega o entendimento das pessoas. Então, nós temos aqui no Brasil esse sincretismo religioso. E a igreja, me parece que não consegue viver sem um pouco desse sincretismo, dessa coisa da macumbaria, da bruxaria, cheio de profetas do caos dentro da igreja, amedrontando as pessoas com relação a essa coisa. Essa semana mesmo eu vi um vítima. O profeta de Paulo, o profeta de Paulo, o cara faz um negócio que cobre, que engole. Eles também têm o poder, né? Sim, eu vi, eles têm o poder. Mas eu fui criado com a minha mãe nesse meio, por exemplo. Aí eu me converti. Eu me converti, acordei muitas vezes novo convertido com a minha mãe fazendo defumação na minha cabeça, me dando banho de pipoca para abrir os meus caminhos. Então, eu acordava com aquele monte de pipoca na cabeça e eu perguntava, mãe, para que é isso? É para abrir os seus caminhos, meu filho. E aí eu, é o novo crente, para escarnecer um pouquinho ali, eu comia as pipocas dela. Então, eu nunca tive nenhuma seta maligna, nenhum problema de dor de cabeça, como as pessoas falam. Mas hoje eu vejo que tem um grupo evangélico que vive disso. Que as igrejas enchem amedrontando, causando esse terror no coração das pessoas. Mas a questão é, mas existe isso? Não é que isso se usa. Você entende que alguém maligno pode tocar através de uma comum de trabalho? A vida de quem é crente, quem é fiel? Então, essa semana eu vi uma mensagem de um pregador famoso aí. Eu não posso falar o nome dele aqui, nem vou falar. Mas ele conta que veio no avião e sentou ao lado de uma bruxa. E a bruxa começou a falar que o poder dela era para destruir a igreja e os pastores. Eu, na minha visão, visão bíblica, Macumba não pega em crente. Meu Deus, pastor Celso. É complicado esse troço, né? Não pega não, André. É? É. Só se o crente der legalidade, o diabo, né? Só. Então, assim, a questão é assim, Macumba tem o seu poder, então? Porque quando a gente, às vezes, a gente fala assim que não pega, parece que assim, é inexistente. Não. Existe. Existe. E até uma coisa, tem uma pergunta até aqui na internet, e eu vou passar para o Celso para ele poder também responder isso, porque a gente, às vezes, fica muito nesse nosso linguajar de igreja, né? Porque a gente dá legalidade, abriu a brecha. E tem uma pessoa que me mandou uma pergunta, olha, eu estou vendo aí, eu já vi outros programas, eu abri brecha, dá legalidade. O que é isso? O que é abrir legalidade? O que é dar brecha? É pecar? Então, meu irmão, vai pegar em tudo que é crente, porque todo crente peca. Se a gente partir desse pressuposto, então, meu irmão, todo mundo dá legalidade para o diabo, porque todo mundo já pecou e todo mundo pecou quase todo dia. Será que a gente pode tentar se aprofundar nisso? O que é legalidade ou brecha, tamanha que o diabo possa agir na vida de alguém através de um trabalho espiritual. Entende isso? Bom, minha opinião é a seguinte. O que eu também acho, um cara está bem, está no altar, meu irmão, o cara pode fazer despacho com foto no meio, eu já vi de alguns dias, e nada acontece. Mas tem gente que, meu irmão, tem uns troços que é esquisito mesmo, que eu já tive acompanhamento também de pessoas que viveram em espiritismo e tudo, e ela só teve libertação completa quando a casa dela teve que tirar tudo, de roupa, de coisas que se usavam, de utensílios físicos e queimar. Foi um negócio que foi até contra como eu entendia as coisas de Deus. Mas quando eu vi nessa família, que é uma família hoje muito amiga nossa, muito próxima, homens, olha, uma família de Deus, mas passaram por um processo de libertação que teve que pegar as batas que ela usava nos centros e tirar da casa dela fisicamente, queimar, e passou a ter um trabalho específico, senão não dava libertação. Sabe, ela estava bem, daqui a pouco o diabo pegava ela e brincava com ela, com certeza não dormia, não chegava a ser possessão, mas uma opressão muito forte, parecia que, e a gente fala, não, vamos orar que Deus está tudo certo e está coberto. E não é tão simples assim também às vezes. André, nós decidimos, nós decidimos estruturar que uma pessoa que aceita Jesus, o fato é simples, ela levantou a mão, aceitou Jesus. Só que isso não existe, isso não é bíblico, isso não é o nosso. É mais fácil a gente esclarecer para a pessoa e a pessoa entender desse jeito. Só que não é bem essa a verdade. Aceitar Jesus, ela quer decidir que o Deus da vida dela é o Deus da Bíblia. Diariamente. Diariamente. Não é uma decisão uma vez. E é uma decisão que envolve tudo na vida dela. Ou seja, se ela quer Jesus, mas ela quer manter na casa dela todas as coisas que vinculavam ela com o passado dela, ela está em dúvida sobre quem é o Senhor da vida dela. Então ela precisa quebrar os vínculos com o senhorio anterior e decidir de verdade quem é o Senhor da vida dela. Se ela não jogar fora essas coisas, se ela não quebrar as coisas que ela tem, se ela não disser assim, não, eu tenho coragem de abrir mão de todo o meu passado e viver o meu presente. A gente estava conversando sobre a África e um dos problemas principais da África é o sincretismo religioso. Esses caras querem estar no domingo na igreja, mas querem estar na sexta-feira para fazer... Mas aqui também tem uns assim, que vão domingo no culto e vão na segunda tomar um passe. Tomar um passe para garantir. Então, o que acontece com essa pessoa? Essa pessoa está dizendo que existem dois deuses na vida dela. E o diabo vai dizer que isso é possível. Não, você pode... Mas o nosso Deus vai dizer, não, o meu lugar é único. Se você quer dividir com qualquer pessoa, inclusive com você mesmo, o problema do jovem rico não era nele não conhecer a palavra. O problema do jovem rico não era ele não viver o que a palavra dizia. O problema dele é que o trono dele, ele tinha que dividir Deus com ele. Quando Jesus desafia com o dinheiro, o problema não era o dinheiro. O problema era o amor ao dinheiro. Então, aquilo ali era tão forte para ele que Deus disse para ele, escolhe o seu Deus. E ele decidiu, meu Deus é mamon, meu Deus é o dinheiro. Então, a gente precisa esclarecer para as pessoas, e às vezes a gente engana as pessoas, que só levantar a mão foi suficiente. Não é verdade. Ela precisa tomar várias decisões na vida dela, que vão orientar a vida dela para quem é o Deus dela. E às vezes são decisões em relação à morte e vida. No Brasil, não. Mas fora do Brasil, você dizer que aceitou Jesus, você está declarando a sua pena de morte. Ou seja, para esse cara é até mais fácil. Se ele levantou a mão, para ele, ele já entende. Eu levantei a mão. Isso quer dizer que eu posso morrer. Mas para o Brasil, esse negócio de crente é legal. É legal ser crente. Está na moda. Está na moda. Exato. Todo que é artista... Aí, de repente, esse cara vai e fica endemoniado. Aí você fala assim, puxa, não, você tem que aceitar a Cristo de novo. Levanta a mão de novo. Ele vai levantar a mão de novo. E você vai ter o mesmo problema de novo, porque ele ainda não decidiu completamente quem é o Deus da vida dele. Mas nós temos aqui uma história grande de passado que a Igreja Católica criou em volta da figura do maligno, da figura do mal. Aquele cidadão de chifre e de rabo e aquela coisa toda que o cara aceita Jesus, ele se converte. Mas ele ainda fica com medo ainda um pouco. Ele fica amedrontado ainda um pouco. E aí ele se converte, de repente, de uma religião pesada, pesada. E ele sofre ameaças também. Ele sofre ameaças. Então, esse processo de libertação que o pastor está falando aqui, que é um processo, é um processo que a pessoa que está ali por trás daquele processo, que é o pastor, o obreiro, o que for, ele tem que compreender aquele momento. Senão, fica nesse negócio. Levantou a mão, estou salvo e estou liberto. Pode estar até salvo, mas liberto muitas vezes não. Precisa passar pelo processo. Agora, o crente, o servo, o pastor andar em macumbado, aí já é outra coisa complicada, diferente. Aí é o que a gente fala, porque deu legalidade e eu abri o brecha. Então, a legalidade é um direito, é um termo forense, né? É um direito legal que a pessoa dá ao inimigo de trabalhar na vida dele. Por exemplo, você falou aí, todo mundo peca, mas existe o pecado voluntário. A Bíblia diz, existe o pecado que é para a morte. O cara vai, dá uma saidinha, ele vai, ele vai tomar banho, ele vai pentear o cabelo, ele vai se perfumar, ele vai parar na frente do espelho. Vai premeditar no negócio todo. Ele sabe que ele está indo para aquilo. Não é como um cidadão que sai de casa para trabalhar e peca. O cara fecha, fecha no trânsito, ele fala o negócio. Minha opinião sobre isso é o seguinte, a Bíblia fala que os homicidas, a Bíblia fala que os homossexuais, a Bíblia fala sobre várias pessoas que não herdarão o reino dos céus. E eu li o texto, eu falo assim, meu Deus, um cara que matou alguém não tem mais saída? A questão não é essa, a questão não é você fazer algo. É a questão é aquilo definir você. Você sabe que aquilo é errado e você não abre mão daquilo. Irmão, a partir dali você decidiu de novo. É simplesmente a decisão de quem é o seu Deus. Aquilo ali vira o seu Deus. Qualquer coisa pode ser divindade na nossa vida. Às vezes até um namoro. Deus te chama para alguma coisa e a sua namorada já disse que ela não quer fazer. Você quer casar com ela e você precisa decidir. Ou a obra de Deus ou a minha namorada. Simples, você decidiu quem é o seu Deus. Seu Deus é a sua namorada. É simples assim. O problema é que às vezes a gente complica quanto à questão de divindade. Mas quando você decide que algo define você, o homicídio, o cara que cometeu o homicídio, se arrependeu, foi perdoado, irmão, esse cara vai para o céu. Ele vai para o céu. Mas aquele que decidiu, não, eu quero que isso faça parte da minha vida. Se surgir uma situação, eu vou voltar para aí. Ele definiu. Aquilo ali é o Deus dele. E ele vai para o inferno achando que vai para o céu. Iludido. Mas ele definiu quem é o Deus dele. Simples assim. A gente falou aqui, o pastor Edmar estava em fama. Deixa eu falar um outro ponto que eu acho sensacional a gente tocar. Falamos um pouco sobre uma cumba tocar ou alcançar ou ter efeito na vida de um crente. O pastor Edmar falou de possessão. De uma pessoa ficar endemoniada. Aqui eu acho que temos pastores. Vivemos, crescemos todos em igreja. Eu, até uma coisa interessante que eu me pergunto de vez em quando, até quando estou com o meu pai. Antes, quando eu era garotinho, eu via muito mais possessão maligna dentro de igreja do que eu vejo hoje. Hoje parece que não é tão fácil você ver alguém em possesso. Eu não sei se tem a ver com a questão de espiritual, das protestas fortes, fracas. Eu não sou muito praticante, eu leitoro, não entendo muito disso. Mas vocês acreditam que uma pessoa dentro de uma igreja que já teve uma vida, ou tem às vezes uma vida com Deus, pode ser possessa, pode ficar endemoniada, pastor Celso. O senhor já viu algumas situações dessas que o senhor falou, caramba, essa pessoa, família, boa, oramos, teve algum caso desse que te surpreendeu ao ver uma pessoa endemoniada? Eu não me lembro de, num caso assim, de crentes, pessoas dedicadas às obras do senhor, ficarem possessas, não. Já acompanho, né, assim, orando e expulsando, né, o demônio de pessoas que vêm de experiência lá fora, ou fazem aliança com coisas erradas, e quando chegam na igreja, né, o demônio se manifesta, a gente repreende, expulsa, e na outra reunião, aquela, aquela cena se repete novamente, né, mas, assim, de pessoas comprometidas com o evangelho, nascidas na igreja, eu não tenho experiência, tenho visto isso, pessoas que vêm da feitiçaria, que os pais apresentaram lá no centro, de Macumba, né, enfim, receberam a imposição de sacerdotes, né, da feitiçaria, sim, pessoas, é, de famílias tradicionais da igreja, eu não, não vi esse caso. É interessante, o Sebastião falou no último, acho que no primeiro bloco, a questão também de, e eu vejo um pouco isso, às vezes, de como, talvez, Satanás, o mal, começa a atuar, ele entende, porque ele sabe, se ele se manifesta dentro da igreja, ele sabe que ele vai ser expulso, né, ele sabe que você vai, e parece que ele muito mais tem hoje, nos dias de hoje, interesse em agir sem ninguém saber que ele está agindo, está dentro, né, possuindo alguém sem que ninguém saiba que ele está possesso, do que, às vezes, a frenesia que a gente vê de uma pessoa endemoniada, que não tem controle, e a gente vai lá expulsa na hora. Uma situação dessa, uma situação, um chá de mulheres, um chá de mulheres, simples, lá, eu estou vendo a anfitriã da casa, falando umas coisas meio estranhas, e aí, eu peguei, todo mundo, falei assim, todo mundo repete comigo, por favor, Jesus é o Senhor, e a mulher, eu falei, pronto, pronto, num chá de mulher, num chá, olha, tranquilo, nada, eu fui lá no ouvido da mulher e falei, sai agora, em nome de Jesus, a mulher voltou a si, falou o nome dela, tudo tranquilo, ninguém soube de nada, a situação ficou completamente normal, mas o diabo não se manifestou assim, gritando e tal. Então, existe aquilo que nós falamos agora da possessão, a pessoa pode estar possuída, e pode estar possuída em vários níveis e graus, e como existe a influência também, ela pode estar influenciada, ela pode estar oprimida pelo mal, ou o inimigo pode ter tomado a mente dela, num dado momento. A questão aqui, é como o pastor falou ali, é de pessoas que servem a Deus, que estão servindo ao Senhor, estão trabalhando para Deus, e de repente, porque qualquer deslize endemoniou, no Brasil, é complicado de entender, é complicado de entender, mas existem denominações inteiras que se formam atrás disso, eu vou em alguns lugares, às vezes pregar, e o que eu vejo lá, é mais as pessoas amedrontarem, fizeram uma macumba para você, e você vai ter que desfazer isso, eu me lembro que quando eu estava noivo, e uma pessoa disse que tinha uma obra de macumbaria para eu não casar, e para desfazer aquela obra de macumbaria, eu tinha que pegar um lenço virgem, escrever o Salmo 91, e colocar dentro do meu travesseiro, contra a macumba, contra a macumba, não pensei, minha mãe fazia uns patuazinhos, assim pequenininhos, para eu botar no pescoço dos filhos, para dar proteção, agora o profeta estava me ensinando, fazer um patuá com o meu travesseiro, com uma góspel né, um patuazão né, é complicado, vamos para o rápido bloco, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre isso também, dessa influência, pode, não pode, só uma história que eu vi ontem, o meu pastor pregando sobre isso, de também nós como crentes, entendemos a palavra, qual a nossa atuação também, em situações assim, que a gente acha que às vezes, não é o pastor que tem a palavra, que liberta, meu irmão, Deus nos deu aqui, a gente tem o Espírito Santo, e no nome de Jesus, a gente consegue expulsar qualquer tipo de coisa, o irmão ligou 3 horas da manhã para o pastor, isso ele contou ontem no culto, e para essa coisa que foi, pastor, e aquela barulhada na casa dele, pastor, o senhor tem que vir aqui na minha casa agora, não sei o que, porque minha mulher está endemoniada, não sei o que, só o senhor que é o pastor, não sei o que, pode, que nada, até crente, expulsa logo aí, expulsa esse demônio, vai dormir, não sei o que, aí chegou bem baixinho assim, no telefone e falou, é que a minha vida não está no altar, pastor, vamos para o rápido bloco, o rápido intervalo daqui a pouco, a gente volta, não sai daí, o antenado volta já já. Eu quero mais, mais, alegria, mais, mais, boas, novas, mais, mais, paz de Deus para mim.